Está sendo velado no cemitério São João Batista o corpo de Norma Bengel, atriz, modelo, diretora e também cantora. Norma deixou sua marca na cultura brasileira. Ela morreu hoje de madrugada, vítima de um câncer de pulmão. Norma Bengel soube polemizar e aproveitar o que tinha de melhor, talento, beleza e sensualidade. Nos anos 50, iniciou carreira de modelo, passou pelo teatro de revista, fez chanchadas. Em 1962, aos 27 anos, entrou para a história, no filme Os Cafajestes, de Rui Guerra, com o primeiro nu frontal do cinema brasileiro. E abalou a moral da época. Eu ia ficar rica, tinha 5% da renda bruta e continuei pobre porque proibiram o filme. Nesse mesmo ano, o mundo conheceu a atriz com o filme vencedor do Festival de Cannes, O Pagador de Promessas. Norma também se lançou como cantora e interpretou o João Gilberto e Tom Jobim. Norma Bengel era apaixonada por cinema. Eu abdiquei de ter filhos e tudo porque eu não tive tempo de fazer filhos. O primeiro filme que dirigiu foi Eternamente Pagu, na década de 80. Pagu. Rainha do Anhangabaú. Na televisão, o último trabalho de Norma arrancou gargalhadas. Em Tomalá da Cá, foi a personagem Daisy Coturno. Oh, que saudade! Norma Bengel se definia como uma pessoa intensa, desbocada e transparente. Os últimos 3 anos de vida foram de sofrimento. Depois de uma queda, ela ficou presa a uma cadeira de rodas. Norma tinha 78 anos e morreu de câncer no pulmão. Obrigado.